Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas, são tão mulheres, seus frutos e confusões Se espalham pelos pelos boca e cabelo Peitos e poses e afelos Me agarram pelas pernas certas mulheres Como você, que leva sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos Perto de uma mulher Seus dentes e seu sorriso Mastigam meu pouco e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo comigo Então são mãos e braços, beijos e abraços Pele e barilha e seus laços São armadilhas que eu não sei o que faço Aqui de palhaço, servindo os seus passos Garotos, garotos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Dentro de uma mulher São só garotos Garotos não resistem aos seus filhos Garotos não resistem aos seus filhos Garotos não resistem aos seus filhos Ainda que se trate no preço Garotos não resistem à muita mulher Garotos, Bratoos não resistem��so Garotos não resistem ao peito Quem usa garotos não resistemudsman